Música Recebou agora, oficialmente, sendo entregue ao povo de Moçota Borsa, o nosso prefeito, Jeová Bandeiro! Aplausos Aplausos Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Queria iniciar aqui minha palavra, cumprimentando os vereadores, que estão aqui sempre nos dando apoio, que estão ao nosso lado. Vereador presidente da Câmara, Vicente Sampaio Filho, Dejaidão, Valdemar do Lajevo, vereadora Solange Baltazar, vereador Diego Madeiro, vereador Roberto Porfírio, vereador Carlinho Marcondes, que está aqui também presente conosco, a vereadora Dedé Antônia Claudino, famosa Dedé do Sindicato. Queria cumprimentar aqui também, Coronel Hermilson, que está aqui mais uma vez, tem sido muito solístico com o povo de Moçota Bosa, vindo aqui todas as vezes, dando seu apoio. Queria cumprimentar o subtenente Rogério, Raimundo Canaã, que está também ali dando apoio na Guarda Municipal. Aliás, queria cumprimentar todos os funcionários da Prefeitura que compõem a Guarda Municipal e o Detran. companheiro Madeirão, é isso, minha esposa Alana, né? E também o meu amigo aqui, que nós tivemos a honra de nos conhecer melhor, alguns, uns três anos atrás, aproximadamente. E temos formado essa parceria aqui, que tem sido muito proveitosa para o povo de Moçota Bosa. que tem sido, assim, de uma maneira muito especial, que tem trazido de uma maneira muito especial, muitos benefícios para o povo de Moçota Bosa, meu amigo Jeová Mota. Queria dizer, aqui também, meu amigo Salu, secretário executivo aqui da Assistência Social. Queria dizer, aqui, que o povo de Moçota Bosa só agradece, Jeová, o seu empenho, né? Ele estava me contando aqui, agora, como é que foi a luta, né? Que foi travada aí, em relação ao governo do Estado, para que essas viaturas chegassem até os municípios, né? E deve estar desperto, já chegou na frente ali, né? Conseguiu indicar aí os municípios, né? E colocou o nosso município nessa relação, para que nós estivéssemos agora, dando uma segurança maior e melhor para o nosso povo. Gente, eu fico assim, até hoje, confesso aqui para vocês, que eu estou até emocionado aqui um pouco, vendo, assim, eu confesso que eu vejo, assim, até a mão de Deus, mesmo em meio, assim, as dificuldades que nós estamos vivendo, há seis anos de seca, mesmo em meio, as dificuldades financeiras, a crise política, institucional e econômica que passa, pela qual passa o nosso país. Eu vejo uma coisa muito especial acontecendo aqui em Moçota Bosa, e eu acredito que, nesses próximos quatro anos, nós vamos ter, assim, mudanças drásticas aqui no nosso município. Eu estava até conversando ontem com um amigo ali, ontem à noite, ele estava me falando da cerca, da desilusão de alguns políticos com o segundo mandato, né? Fulano de tal, que eu não vou ficar citando aqui, mas fulano de tal foi muito bom no primeiro, no segundo não foi tão bom. Fulano de tal foi muito bom no primeiro, no segundo não foi tão bom. E você, o que é que você está pensando? Eu digo, amigo, eu já tenho toda a minha estratégia montada para o meu município para os próximos três anos. E graças a Deus eu posso dizer para vocês aqui, que todas as coisas que nós temos planejado, todas as coisas estão com um projeto e com os recursos sendo assegurados pelo governo estadual e pelo governo federal. Por isso, gente, essas portas abertas aqui, que Moçota Bosa tem com o governador Camilo Santana, não foi eu que consegui apropriadamente, foi vocês que me deram. Foi vocês que me deram esse know-how, foi vocês que abriram as portas do nosso município entendendo que o governador Camilo Santana era a melhor pessoa para governar o estado do Ceará. E eu disse ali, alguns dias atrás, na ordem de serviço ali do nosso hospital, eu disse, gente, o que eu disse aqui há três anos atrás, é o discurso que eu disse há três anos atrás, aqui nas eleições de deputado, de senador, de governador, eu repito aqui hoje, porque o meu discurso é sinceramente, é o mesmo que eu sinto por dentro. E eu disse às pessoas, olha, eu sei que nem todo mundo vai votar no governador que eu escolhi, no senador que eu escolhi, no deputado estadual, no deputado federal que eu escolhi. Agora, vote em pessoas que tenham compromisso com a nossa terra. Vote em pessoas que depois venham para cá e mostrem que não só receberam votos para ganhar um barco, para ganhar dinheiro, que não só vieram para cá, né, que é costumeiramente que se faz aí nos municípios por algumas pessoas que não têm caráter, recebem uma quantidade X e querem dizer, ah, eu vou lhe dar tantos votos por esse dinheiro, né. E a pergunta que eu lhe faço aqui hoje, aqui honestamente, porque a gente tem que ser confrontado às vezes, até para pensar melhor, né, a pergunta que eu lhe faço é, onde está o deputado que você votou? Onde é que está? Onde é que está o senador que você votou? Onde é que está? Cadê essa pessoa, né? Cadê o deputado federal? Cadê o deputado estadual? Ele tem compromisso ou teve compromisso com o Mons. Davosa? Cadê essa pessoa? Eu acho tão bonita, a pessoa, alguém pode estar dizendo, você faz? Nós fomos tão bem-aventurados aqui, Jeová, que a pessoa pode estar dizendo, não, mas o meu deputado não foi eleito. Interessante, o meu senador não foi eleito, mas ele estava aqui há 15 dias atrás, lutando pelo município de Mons. Davosa, dando uma vente de serviço no hospital e já botou o dinheiro na conta do município. O construtor já vai iniciar a obra, sabe por quê? Porque ele tem garantias de que quando ele iniciar a obra, botar o povo para trabalhar, ele vai receber o recurso dele, sabe? Os que nós escolhemos estão aqui lutando pelo povo de Mons. Davosa, lutando pela nossa terra, trabalhando, trabalhando para que esse município se desenvolva e cresça. Gente, e eu quero aqui dizer para vocês que eu sou ser humano, que nem todo mundo, eu também erro, como vocês erram. Mas nós só não podemos permanecer no mesmo erro. Por isso, o que eu estou pedindo aqui para vocês é que vamos ter consciência. Vamos ter consciência no próximo ano, vamos ter consciência, porque as eleições estão chegando aí. E o meu dever aqui é que eu vou ser mais candidato, nem a deputado, nem a governador, nem a senadora, nem a prefeito, porque a lei não me permite. Mas o meu dever é conscientizar o meu povo. Sabe para quê? Para que no próximo ano, nos próximos três anos de governo aqui, no próximo prefeito que entrar, possa ir no deputado estadual, no federal, no governador, no senador. E quando falar o nome de Mons. Davosa, as portas se abram do jeito que estão sendo abertas agora. E o nosso povo possa ser contemplado com a obra, com a água e com outras coisas. Mas que nós precisamos tanto, precisamos tanto, para poder fazer com que o nosso município cresça mais, se desenvolva mais e seja um município bem melhor, mesmo em meio ao período de seca e de crise que nós estamos vivendo. Eu só queria agradecer a todos vocês pela compreensão, por ter me dado essa oportunidade, pela segunda vez que está mostrando o meu trabalho aqui no meu município. Queria dizer para vocês que o meu trabalho aqui, em relação ao primeiro mandato, eu estou muito mais animado, muito mais entusiasmado e com muito mais fé do que no meu primeiro mandato. Eu acredito que nós vamos fazer bem mais coisas. Por quê? Porque eu tenho gente do meu lado nesse night. Eu tenho gente do meu lado que nem o governador Camilo Santana, que nem o deputado Jová Mota, que nem o secretário da Fazenda Mauro Filho, que nem outras pessoas mais... Que eu não posso pegar. Tem gente que talvez eu nem vá votar, Jová. Mas que está se lembrando do município, do deputado Federal do Dorico, mandou 500 mil reais para ajudar no nosso hospital. Eu não posso me calar, gente. Quem vier para ajudar não senta a voz. É bem-vindo. Quem não vier, meu amigo, né? Nós vamos ter que falar, nós vamos criticar sim. Porque a nossa obrigação aqui é conduzir o nosso povo, a nossa gestão e o nosso município a rumos bem melhores. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Mesmo não ouvindo, talvez, o senhor de governador Camilo Santana, pelo seu carinho. Gente, vocês sabem o que é Mons. Otabosa no meio do Estado? Não é quase nada. Mons. Otabosa tem 10 mil eleitores. 10 mil eleitores. Não é quase nada. Não é quase nada em relação à eleição de governador. Na eleição de governador, olha lá, mais de 2 milhões de votos aí. Então, talvez Mons. Otabosa é muito pouco. Mas o carinho que o governador Camilo Santana tem por essa terra é tão grande. Por isso que eu digo, só pode ser a mão de Deus mesmo. Só pode ser o agir de Deus. Na vida dele e na nossa vida, né? Na vida do povo de Mons. Otabosa. Para que a gente possa estar recebendo o que nós estamos recebendo. Vamos à luta. Vamos em frente. Como eu sempre digo, construindo a terra de todos nós. Um bom dia. Deus abençoe.